E aí galera, quem tá falando aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra todos vocês a data de lançamento da segunda temporada de Demon Slayer na Netflix. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor galera, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já, deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa né de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever, ativar o sininho também que vai estar me ajudando bastante aí. O Youtube sempre notificar vocês quando sair um vídeo novo aqui no canal. Até mesmo vocês que são inscritos, aí ativa o sininho se tiver desativado, porque não sei que bug que dá, que quem é inscrito ele desativa o sininho sozinho, então o pessoal tem que estar ativando novamente. E o like aí vai estar me ajudando nesse vídeo, chega a várias pessoas que são inscritas aqui no meu canal. Em breve galera, você que é fã de Demon Slayer, eu estarei voltando agora, essa semana aí que continuando a série através do mangá. Continuando aí galera, no caso, a terceira temporada de Demon Slayer. Então fiquem ligados aqui no canal. Na descrição galera, eu vou deixar o meu Instagram aqui do canal, que é arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo, aqui no canal eu posto lá no Instagram. O meu Instagram pessoal, que é arroba underline inglês, são Rodrigues. E o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre anime e divulgar o seu conteúdo. E galera, agora no canal temos aí, para você se tornar um membro, é isso mesmo. Você clica aí, vê todas as vantagens para ser um membro, e aí seja um membro no canal, como várias outras pessoas estão fazendo. A minha meta aqui no canal é ter 100 membros ativos. Então eu conto com a ajuda de todos vocês. E não esquecendo galera também, que quando eu bater 40 mil inscritos aqui no canal do Bucky, eu vou estar divulgando a todos vocês que são inscritos aqui no meu canal. Antes de começar, vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Milton Oliveira, para o Zenitsu10%, para o meu amigão aí, Orlando Souza, que sempre comenta. Para o Michel, para o Diogo Monteiro, para o King Air Game e aí a Luna.02. Um salve e um abraço para todos vocês. Bom galera, como vocês já sabem aí, já temos dublado Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada. Mas muitas pessoas querem saber de quando vai lançar aí na Netflix. Porque até então ela é uma retentora oficial aqui do anime no Brasil, mas só tem até o momento a primeira temporada. E o que acontece galera, das novas informações que eu tive aí, do possível lançamento da terceira temporada, a Netflix teria que agilizar bastante aí, para trazer a segunda temporada dublado de Kimetsu no Yaiba em sua plataforma. Bucky, como assim? No caso galera, as previsões que eu tenho aí, no caso as informações, é que o lançamento da terceira temporada de Demon Slayer, seria aí no mês de dezembro. Estamos atualmente agora no mês de setembro. Faltando aí basicamente três meses para chegar ao mês aí de dezembro. E no caso aí, então a Netflix, eles teriam que estar trazendo aí, no máximo até novembro. Para pegar esse hype aí, da segunda e terceira temporada. Ou então até mesmo, eles fazerem assim, lançou a terceira temporada, eles trazem a segunda temporada também em sua plataforma, para pegar o hype aí da terceira temporada. As pessoas que são assinantes da Netflix, assistiram a primeira e a segunda temporada aí na sua plataforma. E a terceira na outra plataforma, que seria aí a Crunchyroll. Então assim, é bem provável que até dezembro desse ano, aí a Netflix traga a segunda temporada de Demon Slayer dublado. Mas também no caso galera, eu acharia muito melhor se eu fosse aí e trabalhasse lá dentro da Netflix. Iria trazer aí a segunda temporada dublado, no máximo no mês de novembro. Porque no outro mês já entraria aí as buscas, né, sobre a terceira temporada de Demon Slayer. Isso imaginando o melhor cenário do lançamento da terceira temporada, aí no mês de dezembro. Como eu já informei vocês galera, aí no caso eles não vão trazer o filme, eles vão trazer logo a segunda temporada com os dois do Splitcore, com as duas partes. A primeira parte contendo aí o arco do trem infinito, e a segunda parte contendo aí o arco do distrito do entretenimento. Aí vocês falam, Buck, eu ainda não assisti a segunda temporada dublado, nem sabia que lançou. Onde eu assisto, como eu assisto. Bom galera, você aí então que tá acompanhando o vídeo, eu vou passar para vocês nos locais para assistir. E mesmo que vocês já tenham assistido o Legendado, a dublagem está muito, muito, muito perfeita. Beleza? Então vamos lá. Os aplicativos galera, gratuitos que vocês podem estar aí assistindo é... Better Anime é um, Cinevision V6 é o segundo, Goiaboo Animes é o terceiro, Animes Brasil é o quarto, Animes TV é o quinto, Animes Play é o sexto, Homura Animes é o sétimo e o oitavo aí, X-Anime. E também aí eu indico o nono, que é a retentora oficial do anime aqui no Brasil, a Crunchyroll. Beleza? Todos esses locais aí tem a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. Beleza galera, o vídeo de hoje foi mais para falar aí de uma possível data de lançamento de Demon Slayer dublado na Netflix. E como eu disse para vocês aí, no máximo que eles estariam trazendo é até dezembro desse ano. E possivelmente podendo trazer até mesmo em outubro, caso aí a terceira temporada seja lançada em dezembro ainda também desse ano. Beleza? Agradeço a todos vocês galera que ficaram até o final do vídeo. E como todos vocês aí já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.